E aí, galerinha, beleza? JTN aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um mapa de MCP, esse galera, um mapa do Mario aí, pra vocês, de Skywars, pro seu Minecraft P0.13, beleza, galera? Então o download vai estar na descrição do vídeo, vou mostrar aqui pra vocês o mapa. Mas antes, galera, eu queria perguntar pra vocês, se vocês quiserem mais mapas, já deixa aquele like e já comenta aí, beleza? E é nóis. Está aí também um vídeo aí de trap, de casa explosiva, tá? Pro Minecraft P.E. Então se você não viu também, vou deixar o link aí na descrição, tá? Beleza? Então passa lá e deixa seu like e é nóis, beleza, galera? Então vamos lá mostrar o mapa pra vocês. Bom, pessoal, aqui é os créditos, né, mapa criado por Uriel, tá? gm, aqui é uma liga doida, dá pra você jogar em time esse mapa, beleza? e aqui tá vários negocinhos pra você ir, beleza? vamos descer aqui, nessa direção aqui tá, vamos descer aqui e você vem e seus amigos aí, sei lá pra jogar em alguns servidores, vocês entram por aqui, beleza? abre isso aqui e vocês vão cair aqui dentro e se que vocês quebram esse vidrinho aqui quando der, go, let's go vamos lá, né? eita, quebra, quebra boa, e aqui vocês vão isso aqui, ó, vocês podem ver as ilhas, cara, as ilhas tá aqui, as ilhas é o chapéu do Mario, tá, e tem lá o first né, vamos descer aqui, pegar nossos itens, pra gente ir lá pro meio né, galera? vamos descer, eu odeio descer a escada no MCP, bom pessoal, aqui tem os baús com os itens, são itens bem OP's, galera, porque pra jogar em time né, também, mas olha galera quanto um bloco, quanto um espada OP, mano, o APROTECTION nossa senhora, que caraca hein, caraca aqui no outro baú tem mais itens, tá e lá aqui também tem mais itens tem quatro baús cheio de itens lotados pra vocês, então vamos subir aqui pra gente ir lá pro meio pra gente ver o que tem no meio né, pra ver quais itens tem lá, vamos, vamos aqui, será que eu sei fazer ainda, ponto mano, não tem um tempo que eu não jogo Skyward, tá ligado? é, 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 é né, é, né é melhor a gente vir aqui, opções vamos sair pro título e voltar no criativo, né aqui, boa eita, não é isso, não é isso, é o mapa beleza, tamo no criativo agora só é voar, voar, subir, subir vamos ver aqui, aqui tem, vamos entrar aqui nesse baú, nesse negócio aqui e aqui tem mais itens, vamos quebrar esses baús caraca, TNT caraca, mano, esse mapa é bem op, caraca, olha a quantidade de armadura meu Deus olha a quantidade de poção, galera mano, eu com o mapa dele ah, mano ai eu odeio o shift do MCP ele me buga, tá ligado? aqui não tem nada não cara meu Deus, mano meu Deus meu Deus quanto itens Jesus vamos fazer uma limpeza aqui, né? mas, bom, galera esse foi o vídeo tá, se vocês gostaram deixando seu like se inscrevam no nosso YouTube por favor, se inscrevam compartilhem nas redes sociais seguem no Twitter e Instagram curtam sua fanpage adicionam lá no Snapchat e é isso, galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou